Será que o diabético pode comer aveia? Quem tem pressão alta e quem tem gordura no fígado, esteatose hepática, será que pode comer aveia? Será que faz bem ou faz mal? E para emagrecer, será que funciona? Para o colesterol, será que tem alguma evidência científica que a aveia pode melhorar o colesterol ou será que piora? Bom, nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre aveia. Então, vocês comentam direto, falam sobre aveia, falam sobre aveia. Então, para mostrar que você está gostando desse vídeo e também para ser distribuído, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Se você curtiu o vídeo, isso ajuda o canal a crescer e também nós conseguimos espalhar o conhecimento de uma maneira mais efetiva. Então, vamos lá. Vamos entender o que é aveia. Qual a composição da aveia? Cerca de 65% até 70%, vai depender da tabela nutricional, da composição da aveia, são de carboidratos. Então, a maior parte são carboidratos, açúcares. Carboidrato e açúcar são basicamente sinônimos. Nós falamos aqui como sendo a mesma coisa. Só para ficar claro que às vezes o médico fala uma coisa, acho que todo mundo entende. e na realidade ninguém está entendendo nada. Então, 65, 70% de açúcares, carboidratos. E fibras? Me falaram que aveia tem fibras. Isso é verdade? É verdade. Cerca de 10%. Então, vamos pegar uma colher de sopa, só para ficar mais claro esse exemplo. Cerca de 10% da composição de fibras. Então, 1,5 gramas. Dessa composição, 10 gramas, no caso 65, 70% de açúcares. Também tem vitaminas, como vitamina B1, manganês, magnésio, fósforo. Também tem uma quantidade de proteínas bem significativas, bem interessantes. Mas, como eu falei, a maior parte é de carboidratos. Então, presta atenção nisso. Vamos, agora que você já conhece um pouco da composição da aveia, vamos falar de cada tópico. E eu vou começar direto aqui com o que vocês mais perguntam, que é sobre diabetes. É uma boa escolha para o açúcar no sangue, para o controle da glicemia, para o controle da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, para estabilizar os níveis de açúcar no sangue? Faz sentido comer aveia? Não, não faz sentido. A aveia não é um alimento interessante para diabéticos, principalmente aqueles diabéticos que estão fora do controle, que não conseguem controlar os níveis de açúcar no sangue. Por quê? Porque você tem que entender dois conceitos aqui, que são fundamentais para todo diabético, para todas as pessoas, na verdade. Porque isso você pode usar para outros alimentos e também para entender melhor sobre o metabolismo. Eu não me apresentei, talvez você não me conheça ainda, eu sou especialista no metabolismo, sou endocrinologista e metabologista. Então, para fins de controle de açúcar no sangue, a aveia não é interessante. Mas justifica essa resposta. Eu ouvi o outro médico falando que a aveia era o melhor alimento, que fazia muito sentido colocar na alimentação. Bom, vamos responder então essa pergunta. Você tem que conhecer sobre dois conceitos. De índice glicêmico, que é quanto que o alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue, caso você come. Depois da digestão, quanto que o açúcar vai subir no seu sangue? Por que é importante? Porque se o açúcar aumenta no sangue, você tem um pico de insulina, tem outras alterações metabólicas também acontecendo. Mas se você for diabético, a ação da insulina vai estar comprometida. Seja no diabetes tipo 1, porque o seu corpo não produz a insulina, uma doença autoimune. Seja no diabetes tipo 2, porque o corpo está resistente ao hormônio. Então, esse aumento, essa quantidade, não é interessante para o diabetes. E o segundo motivo é a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? Qual é esse conceito? É quanto de carboidrato, quanto de açúcar que tem em cada porção. Qual é a carga glicêmica da aveia? Eu expliquei para vocês. 65%, 70% de toda a sua composição são açúcares. Carboidrato e açúcar é basicamente a mesma coisa. Quando nós falamos aqui nos vídeos, é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo carboidrato, açúcar. Às vezes o médico fala como se todo mundo entendesse. Não é mesmo? E na verdade, ninguém está entendendo nada. Mas agora você já sabe. Então, a aveia tem uma carga glicêmica alta ou baixa? Carga glicêmica alta. O índice glicêmico não é alto. Quero que fique claro isso. Mas como tem uma carga glicêmica alta, acaba tirando em partes esse benefício. E aí, você faz uma combinação. Por exemplo, banana, que tem carboidratos, tem açúcares. Mel, que também é rico em açúcares. E aveia. Vai aumentar? O açúcar no sangue? Vai. Não é uma combinação interessante. Porque você vai ter uma carga glicêmica muito alta. Isso, a curto prazo, para o diabético, é ruim. Porque o seu corpo já não metaboliza direito os carboidratos, o açúcar dos alimentos. Se você colocar uma carga alta, pior ainda. E no longo prazo, também. Por quê? Como você ingere um excesso de carboidratos, muito provavelmente você pode ingerir um excesso de calorias. O que vai prejudicar, no longo prazo, também o controle do açúcar no sangue. Ah, mas me falaram que tem um estudo que relaciona o consumo de aveia com o melhor controle do diabetes. Isso, em termos científicos, analisando cada estudo, você tem que pegar as condições que esses estudos foram feitos. E eu, como especialista em diabetes, posso falar que tem estratégias melhores. Se você quiser adicionar fibras, por exemplo. Tá, mas fala essas estratégias, então. Por exemplo, chia, linhaça, outras sementes, são mais interessantes do que aveia, porque tem uma carga glicêmica menor. Então, se você está preocupado em adicionar fibras, tem outras fontes que são mais seguras. Se você é diabético, você percebe quando você come aveia, seu açúcar no sangue aumenta? Escreve nos comentários também. Que agora, nós já conversamos sobre diabetes, vamos falar sobre a pressão. É verdade que o consumo de aveia é bom para reduzir a pressão arterial? Sim. Tem evidências científicas porque aveia pode aumentar a produção de óxido nítrico. Tem uma substância chamada avenantramida, que é estudada para o controle da pressão. Então, se você não é diabético, o consumo de aveia pode ser interessante justamente por causa dos benefícios, não só da pressão, mas vou entrar num outro tema aqui, antes de falar da gordura no fígado, do emagrecimento, que é sobre o colesterol. Tem evidência científica que uma substância também presente na aveia, chamada de beta-glucana, pode reduzir o colesterol ruim, o LDL, que está relacionado com doenças cardiovasculares. Então, a aveia, além de ter benefício na pressão, também tem esse benefício na redução do colesterol. É um dos melhores alimentos para quem tem o colesterol alto, porque pode ajudar a controlar, a reduzir os níveis do colesterol ruim, o LDL. Então, mais um ponto para a aveia. E agora, gordura no fígado. Será que é interessante ou não? Quem tem a toasa hepática? Muitas pessoas. Cerca de um bilhão de pessoas no mundo. Um bilhão. Você não ouviu errado, não. É muita gente. Se você tem gordura no fígado, aquela explicação que eu falei sobre o índice glicêmico, a carga glicêmica, também valem para você. Porque quando nós falamos de gordura no fígado, nós precisamos olhar para a quantidade de carboidratos, para essa relação de resistência à insulina. Porque qual é um dos principais fatores de risco para você ter gordura no fígado? A obesidade. E também tem um aumento da frequência da resistência à insulina, porque são coisas que andam juntas. Então, quando se trata de gordura no fígado, também outros alimentos, como chia e linhaça, são melhores para você conseguir reduzir o índice glicêmico e você consegue aproveitar outros benefícios do intestino, por exemplo. Melhora o trânsito intestinal, reduz, inclusive, o risco de câncer com o retal. Olha só que informação interessante. Só por consumir aveia ou outras fibras. Então, para a gordura no fígado, também não é a melhor das escolhas. Combinado? É melhor do que você consumir, por exemplo, farinha. Se você comer um pão com farinha de aveia e comer um pão com farinha branca, melhor comer o que tem na farinha de aveia. E agora, vamos falar sobre emagrecimento. Será que emagrece mesmo? Primeiro, eu quero que você entenda que não existe nenhum alimento que é totalmente proibido ou totalmente liberado. Você tem que prestar muita atenção na quantidade, porque se você diminui a quantidade, você também diminui a carga glicêmica. O índice glicêmico não muda em si só daquele alimento, mas a carga glicêmica, que é todo o X da questão que nós estamos conversando aqui, ela acaba mudando. Então, preste atenção nas associações que você vai fazer. Se você fizer muita questão de consumir aveia, por exemplo, se você tiver diabetes ou gordura no fígado, tenta associar com outros alimentos que são pobres em carboidratos, como, por exemplo, abacate ou algumas outras frutas como morango. Se você precisar colocar algum líquido, como leite, por exemplo, ou iogurte, pega um leite desnatado, iogurte desnatado, é melhor do que você comer aveia com manga, com mamão ou com a própria banana, como eu falei. Isso para quem tem diabetes. Para quem não tem e não precisa se preocupar com essa questão metabólica da insulina e do controle do açúcar no sangue, aveia é sim uma ótima escolha. Eu consumo aveia. Por quê? Se você não tem diabetes nem gordura no fígado, você consegue se beneficiar das outras coisas, como na redução do colesterol, melhora da pressão, aumento da produção de óxido nítrico, por exemplo. E para o emagrecimento falaram que a aveia é muito interessante. Também não é verdade. Também não funciona para emagrecer. Ah, mas dá saciedade. Sim, mas tem outras formas de você conseguir essa saciedade, de você conseguir esse objetivo com menos calorias. Porque nós já vimos que a aveia não é tão rica assim em fibras, 10% da composição, mas ela tem a maior parte de açúcares, de carboidratos. Então, para emagrecimento também não tem evidência científica, não é a minha opinião, isso sempre lembrando, tá bem? Não tem evidência científica que a aveia pode auxiliar no emagrecimento ou aumentando o gasto calórico, o gasto energético, tá bom? Não existe isso na literatura médica. Então, quero que você leve essa mensagem sobre a aveia, vamos recapitular aqui, não funciona para emagrecer, para diabetes e nem para gordura no fígado. A aveia funciona. pode melhorar a pressão, o colesterol e também o intestino, inclusive diminuindo o risco de câncer. Você gostou desse vídeo? Qual nota que você dá? De 0 a 10? Se for 10, eu vou fazer mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você está assistindo esse vídeo. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho. Você come aveia? Ou você come outro tipo de fibra? Chile, aça? Coloca também o que você faz aqui, que isso pode servir de sugestão para outras pessoas. Falando em sugestão, agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, que é um vídeo que eu falei sobre gordura no fígado. Se eu tivesse gordura no fígado, se eu fosse paciente, o que eu faria? Aqui, nesse vídeo, eu dou 9 dicas para você ter um melhor controle da gordura no fígado. E eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até a próxima!